De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500.601.07.2011.18. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para aprovar a segunda revisão da curva bianual de aversão ao risco das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, 2012-2013. O diretor relator, o doutor Edvaldo Santana, e quem estará lendo o voto é o diretor André Pettone. Como bem anunciou o secretário-geral, o processo é da relatoria do diretor Edvaldo Santana, que me demandou que externasse aqui seu voto para o colegiado. A resolução autorizativa nº 3.295, de 2012, autorizou o ONS a utilizar a CAR, das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, atualizada para o período compreendido entre fevereiro de 2012 e dezembro de 2013. Já a resolução autorizativa nº 3.464, também de 2012, autorizou a primeira revisão da CAR dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste para o bienio 2012-2013. O ONS, por meio da carta 894, de 31 de julho de 2012, encaminhou a nota técnica nº 125, na qual solicita nova revisão da CAR para o período de referência, que é o bienio 2012-2013. A SRG, por meio da nota técnica nº 51, de agosto de 2012, avaliou e fez suas ponderações sobre a nota técnica encaminhada pelo ONS e encaminhou o processo para análise da diretoria colegiada. Em 6 de agosto de 2012, o diretor Edvaldo Santana foi sorteado para relatar o tema. É o relatório. Procuradoria. Os mecanismos de segurança operativa, nos termos do inciso 3º, parágrafo 4º, do artigo 1º da Lei nº 10.848, de 2004, podem incluir curvas de aversão ao risco, encontrando-se aí a fundamentação legal para a presente proposta. Assim, com base no parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 9.427, de 96, opino pela abertura de audiência pública. Trata-se da segunda revisão da curva de aversão ao risco para o bienio 2012-2013, que parte de proposta apresentada pelo ONS, a proposta apresentada pela Carta 894, de julho de 2012. E essa proposta fundamenta-se nos dados utilizados no Programa Mensal de Operação, o PMO, do mês de agosto de 2012, com exceção da carga de energia projetada, a qual foi atualizada pelo ONS e pela EPE para a segunda revisão quadrimestral do planejamento anual da Operação Energética Ciclo 2012. O principal motivo da revisão foi a reformulação do cluster da Bertin, na Bahia, renomeado para Novo Aratu, com a retirada, no horizonte de 2012 a 2016, das usinas do cluster Aratu U, composta por Camassari, Catu, Dias d'Ávila 1 e 2, Feira de Santana e Senhor do Bom Fim, obras do leilão A-3, de 2008, e também das UTS Nossa Senhora do Socorro e Iconha, bem como pelos atrasos de oferta de usinas eólicas no subsistema Nordeste, em virtude de atraso no sistema de transmissão. Então, são dois fatores. Está sendo excluído as usinas do A-3 do Bertin, e está sendo contemplado a não entrada das eólicas no Nordeste, em razão de atraso no sistema de transmissão. A SRG, pela nota técnica 51, avaliou o documento do NS, e elencou as diferenças dos montantes termoelétricos considerados na CAR vigente, aprovados pela Resolução Autorizativa 3.464-2012, e na revisão proposta. Por exemplo, a exclusão de 1.041 MW médio de disponibilidade termoelétrica no subsistema Nordeste equivalerá, em dezembro de 2013, a 6,46% da disponibilidade termoelétrica total do Sistema Interligado Nacional, e 20,20% da disponibilidade do Sistema Nordeste. Deve ser somado aos 1.041 MW médios, os cerca de 430 MW médios de redução, associados a usinas não simuladas, sendo a maioria de fonte eólica. Só fazer uma advertência aqui, que é o seguinte, no voto que o doutor Edivaldo deixou assinado, o número que contemplava-se era 400, mas a área técnica, a SRG, fez o ajuste, e agora, acho que não haverá problema por parte do relator, esse primeiro ajuste, que o número correto é 430. Os valores propostos à revisão das CAR para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, estão apresentados na figura 1 e 2, respectivamente, ambas foram retiradas da nota técnica do ONS. Então, nós temos na figura 1, a comparação entre a CAR vigente e a proposta, para o sistema Sudeste e Centro-Oeste. Então, em vermelho, é a nova CAR que se propõe, que a hora deliberamos, e a azul é a CAR que está vigente. E na figura 2, a comparação da CAR, só que agora para o sistema Nordeste. Mais uma vez, o que estamos deliberando aqui é a linha vermelha, e a que está vigente é a linha tracejada azul. Para o subsistema Sul, não foi proposta qualquer atualização. Além disso, as mudanças previstas para os dois outros subsistemas em nada alterou a metodologia utilizada para a elaboração da curva anterior. Assim, entende o doutor Edivaldo, assim, considerando que a CAR é utilizada na execução do PMO, faz-se necessário a atualização desse mecanismo de segurança antes da execução do próximo programa mensal, que está prevista para os dias 30 e 31 de agosto. Para tanto, excepcionalmente, o processo de audiência pública deverá ter duração máxima de 10 dias, até para permitir contemplar a data dos programas, que serão rodados de 30 e 31 de agosto. Então, vai ter feito uma exceção ao que está disposto na norma de organização anel nº 01. Diante do exposto e do que consta do processo 48500-006107-2011, dígito 18, vota o diretor Edivaldo pela abertura de audiência pública documental no período de 15 a 24 de agosto de 2012, contendo, além da nota técnica 51 da SRG, a nota técnica 125 do NS, bem como a minuta de resolução autorizativa que autora a CAR. É o voto do doutor Edivaldo. Aqui em discussão. O valor de Nordeste é 50%, porque quando bota agosto, ali é final de agosto, e é 50 mil por cento, aumentou 20 pontos aí. É violenta, hein? Ok, não há dúvida. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu pela abertura de audiência pública documental entre 15 e 24 de agosto de 2012, contendo, além da nota técnica 051-202-CRG-ANEL, a nota técnica ONS 0125-2012, minuto de resolução autorizativa. É a abertura de audiência pública para aprovação da nova curva de versão a risco. Acho que talvez quero falar com o Edivaldo se você está no voto aí, que fica mais tranquilo. Obrigado. 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 Obrigado.